Bom dia fazendeiro, bom dia fazendeira, como vocês estão pessoal? E aí, acabou o evento de páscoa, eu acho que o Jaiminho tá trazendo né gente, tá trazendo aí umas moedinhas aí Daqui a pouco eu vejo a quantidade, deixa eu ir fazer essa missão aqui logo Deixa eu fazer essa missão aqui de trem logo pra acabar, pra desocupar minha vida, desocupar essa tarefa E aproveitar e ganhar umas coisinhas, esvaziar também né gente, porque aqui minha cidade tava cheia pra caramba Tô quase na metade do nível Parece que travou o negócio ali, não tá contando mais? Deixa eu esperar um pouquinho pra atualizar, de enquanto para Onze Parou? Vamos lá Vou pegar só a sigla aqui, um Ué, será que não vai dar? Será possível? Dezenove Vamos ver se já vai dar Bora, bora Um Dois Três Quatro Fechou gente, fechou a tarefa Eita tosse brabo Eu acho que eu vou colocar um pouco de minério pra outra fazenda também Pra Pra Trabalhar né gente, fazer umas barrinhas pra nós Pronto Pronto Eu vou colocar esse negócio aqui, eu vou colocar esse negócio aqui, eu vou colocar esse negócio aqui pra fazer uns vasos aqui pra fazer uns vasos aqui, que esses vasos aqui tão poucos também ó Um, dois, três, quatro, cinco, acabou Um, dois, três, quatroлись, pronto Um, dois, três, quatro, cinco, vai pra dez Um, dois, três, três, quatro, cinco, vai pra dez Um, dois, seis, três, seisプ Pronto, vamos lá, vamos aqui, vamos estourar a gente, falta só noventa, vamos para os trabalhos, Pessoas lindas, gente, se tiver algum lugar que estiver chovendo aí, por favor, manda para cá para a minha cidade, manda para Minas Gerais, porque eu estou derretendo aqui, eu acho que vai vir alguém aqui me chamar por agora, Olha ali, a gente está me chamando ali, só um momento aí, só um momento, já vou. Opa, só um momento, ô Laura, cadê o dinheiro? Vamos pegar o frango ali? Obrigado, só um momento, Opa, aqui, ó, beleza, muito obrigado, Obrigado, senhor. Dia, Sandra. Ó, mãe, é aqui o frango, mãe? Esse aqui parece que está grandinho, mãe, está pesado. Ó, olha o peso, É grandinho, né? É, foi R$70,00, mãe. Mas, pelo menos, ô mãe, está queimando, mãe. Está queimando. Aqui o troco está aqui também, mãe, eu estou aguardando, você não estará sono. Pois é, eu vou ter uma hora ali. Pois é, eu só aguarda. Não pega, eu estou muito longe. Tá. Deixa eu ir para ele continuar, fazer meu vídeo ali. Baralho. Só um momento, que eu já volto. Deixa eu tirar essa chave da porta aqui. Pronto. Então, eu vou ir ligando aqui. Calma aí, pessoal. Calma aí, povo. Calma aí, povo. Vamos continuar com os trabalhos. Normoia sofre. Vamos lá. Falta pouquinho para terminar, né, gente? Eu vou mandar os minérios desses lá para outra fazenda. Para me produzir barras também. Lá tem... As máquinas lá são bem-vindas e maravilhosas também. Então, vamos ver aqui. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Você, meu bem querer. Disse que vinha. Será que vai passar alguém aqui na minha banca? É, só que está muito difícil me colocar esses minérios na banca aqui porque... É, tem muita coisa no celeiro. Um, dois, pronto. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui. Pronto. Vamos lá. Deixa eu ver se completou aqui para eu colocar mais um... Mais um desse. Ah, não. Já está cheio. Ali já lotou-se. E vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Eu estou precisando colocar um monte de coisa para produzir para esvaziar meu celeiro. Aqui, olha. Pronto. Vamos olhar aqui o que a gente tem aqui de barra para colocar na banca. Barra não, de minérios, né, gente? Deixa eu colocar esse. Tem 10 ali. Esse tem 13. Cara, esse bolo aqui, se eu não me engano, tem um bolo que necessita desse para fazer. E esse bolo aqui, olha. Pronto. Cadê, cadê? 10 de você. Pronto. Agora já vamos dar aquele passeio aqui. E vamos lá buscar, né? Já coloca lá para produzir. Cadê? 151. E vamos aqui. Vou colocar pelo menos um aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Pronto. Deixa eu ver se eu tenho os outros aqui. Os outros não tem nada. Tem uns de carvão. Prontinho. Deixa eu ver se eu tenho as plantinhas aqui, gente, olha. Para fazer a tarefa ali vai ser batata. Então vamos lá. A tarefa de mina está concluída com sucesso. Está linda, maravilhosa. Pronto. E agora vamos para essa daqui, olha. Cadê, cadê? 8, 2. Olha que coisa linda, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 3, 14, 15, 16, 17, 18. É, eu contei 18, mas foi só 16. Só mais um. Pronto. Completou. E eu estou em primeiro lugar de novo, senhor. Olha, o cavalo está tudo ali. E aí, eu pego essa tarefa de caminhão. Deixa eu ver aqui quanto tempo que eu tenho que mandar esses caminhões. Um dia e oito horas? Ah, eu não vou pegar essa não. Eu vou pegar esse de trem? Será? Deixa eu ver, deixa eu ver quantos eu tenho pronto aqui. Se eu posso pegar. Cara, tem até uns dois prontos aqui, né, gente? Eu acho que eu vou pegar. Vou pegar o de trem. É até no fim da corrida e hoje, se eu não me engano, é o que? Quinta-feira? Ou é terça? Cara, eu estou perdido no tempo aí. Estou perdido no tempo. Eu acho que eu vou pegar aquela de trem mesmo ali. Só falta um e eu estou sossegado. Só falta uma tarefa, então vamos lá, né? Deve ter pelo menos uns 10 aqui. E a parte boa é que eu vou esvaziar meu celeiro também. Ó, e agora quem poderá nos defender? Vamos aí, deixa eu ver aqui. Catei tudo. Você aqui. Gente, esse sorvete. Até hoje eu não fiz esse sorvete ainda. Mas vamos fazer agora. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Deixa eu ver o que mais aqui. Esse aqui também eu coloquei para fazer. É, é só esses dois. Então vamos lá cuidar da nossa linda fazenda, maravilhosa. Você quer cuidar. Só falta uma tarefa. Gente, eu estou falando com vocês aqui. O suor está correndo, acredita? O meu braço aqui chega a escorrer. Esse aqui eu quero atender ele. O restante pode ir tudo embora. Adeus. Esse aqui eu coloquei para fazer. Esse aqui eu coloquei para fazer também. O que é isso, hein? Agora que eu estou lembrando, pessoal. Eu preciso plantar trigo. O meu trigo, o meu milho, está muito pouco. Pouco milho. Pouco trigo. Vamos plantar trigo, né? Para não acabar e fazer igual algumas pessoas que vêm por aqui. Acaba e fica louco procurando. Ai, meu Deus. Essa revista não tem o trigo. Vou explodir. Um, dois. Um, dois. Prontinho. Vamos voltar lá de novo. E chapéu. Esse aqui eu coloquei para fazer. Esse aqui não. Não. Eu preciso ir na área de pesca também. Na área de pesca eu vou colocar somente lagostas e pena, né, gente? Porque eu estou com muito filé. Pesquei muito filé esses dias e sabe como é, né? Calma, deixa eu ver quantos que eu tenho atendendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu tenho nove atendendo. Nove com oito são dezessete. Fica faltando seis. Eu preciso ir na fazenda ali buscar. Busquei esses seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto. Vamos lá. Let's go. Vou aproveitar e vou cuidar dos nossos bichinhos aqui. Que bom que eu esvazio no celeiro também porque está muito lotado, gente. Nossa, olha a minha bicharada dormindo. Dizem que os bichos estão descansando. Descansar é um pinó. Ele tem que acordar. Agora acordar para a vida que o dia amanheceu. Olha aí. Olha os meus bichinhos aí. Caramba, hein? Esse povo quer esse bolo, hein? Está doido? O povo cismou com esse bolo. Calma aí. Deixa eu procurar outro local aqui. Você eu tenho. Você também. Bico nosso tem. Norte em bacon. Eu preciso colocar chocolate para fazer também. Não. 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 Olha, eu vou sair daqui, gente. Deixa eu cuidar aqui logo. Porque o meu tempo está curto. Eu vou colher os leites aqui das nossas amiguinhas chifrudas. Agora colher os leites aqui também para nós alimentar nossos bichitos. Meus bichos estão com fome. Pronto. Vamos lá. Com os bichos aí. O celeiro já está quase lotado de novo. Eu preciso mandar uns caminhões para dar uma esvaziada, né? Pronto. Deixa eu mandar uns caminhões aqui para esvaziar esse celeiro. Ó, ganhei dinheiro. Tô rico. Foi fazer ovos de páscoa. Foi divertido. Mas infelizmente o tempo acabou. Foi muito bom. Amei. E você, pessoal? Gostou aí? Fala para mim. Vocês gostaram do evento? Foi muito maravilhoso. Eu peguei esse pula-pula aqui, ó. Muito lindo. Amei. Eu amei. Eu amei. Deixa eu ver como é que estamos aqui. Aqui tem bastante pão. Vamos fazer esse negócio de milho aqui também, porque sempre é bom ter bastante. Vamos ver como é que faz esse negócio aqui, cara. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar para trabalhar para não ficar parado de tudo. Pronto. Prontinho. Acho que eu vou colocar umas redes para fazer também. Um. Dois. Três. Vá. 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 Sabia que eu coloco somente seis de cada? É, porque na hora que eu vou colher, né, aqui só cabe seis. Então, eu coloco somente seis. Para ficar a conta. Copiou. Aqui encheu. É, vamos ver aqui, né, gente? Já passei na corrida. Os pitinhos estão prontos. Já passei na cidade ali. Vamos dar um super giro aqui no tio Greg. Coletar as coisinhas dele. Vamos procurar uma banquinha aqui de uma fazendinha bem em nível baixinho, né? Para a gente encontrar. Peguei esse aqui dessa pessoa. Careta. Vamos procurar alguém para ajudar? Vamos na Jay. Ou no Jay, não sei. Até rimou, né, gente? É, aqui está complicado de ajudar. Achei. Prontinho. Vamos no cantinho da Adrie. Vamos ver o que a senhorita Adrie está precisando. Planta também? Será? É, o cantinho aqui, achei. Prontinho. Gente, quando eu procuro barco, é plantas. Esse aqui não vou ajudar agora. É, e acho que é só isso, né, pessoal? Só isso por enquanto. Deixa eu colocar essas máquinas aqui para trabalhar. Deixa eu dar uma deitadinha nesse porco aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa simples para me colocar para fazer. Deixa eu mandar caminhão aqui. Isso aqui já está lotado ali. Vamos mandar caminhão. Eu estou precisando mandar nos caminhãozinhos para dar uma esvaziagem no meu celeiro. Porque está lotado, gente. Meu celeiro está lotado. Deixa eu ver se tem tudo. Um, dois, três. Aqui vamos um desse. Está tudo lotado. Está tudo lindo. Eu preciso fazer um chá, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha nos chás aqui. Como é que está. Esse aqui foi para 20. Esse aqui tem 20. Esse foi para 20. Vamos fazer esse chá aqui. Pronto. Tem 20 ali. Vamos fazer mais um pouquinho desse. Vamos coletar ovos, gente. Porque ovos é vida no... Ovos. Maionese vai muitos ovos. Prontinho. Prontinho. Isso aqui. Pronto. Pronto. Pessoal, eu preciso encerrar agora. Depois eu volto com mais vídeos para vocês. Fiquem todos com Deus. Abraços. E deixa eu ver que evento que está tendo hoje. É hoje quebra-cabeça nos barcos. Cara, eu nem me atentei nisso. Eu preciso... Ficar mais de olho, né? Mais atento nesses eventos. Ó. Ia ter giro. E deixa eu colocar anúncio aqui. Vai que alguém me ajuda, né? Pronto. Pessoas lindas. Abraços. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquele joinha para fortalecer. Tá bom? Pronto. Vamos ver. Isso aqui tem 37. 1, 2. Isso tem 30. Isso tem bastante. Vamos fazer a pipoca com chocolate aqui. E vamos colocar essa vela para fazer, né, gente? Aquela vela ali está pouca. Essa aqui, ó. Prontinho. Galera. Calma aí. Essa é massa fresca. Pessoal. Abraço para vocês. Até o próximo vídeo. E... E agora sim. Fala aí. Fui. Fui.